Fala aí rapaziada, tô começando mais um vídeo agora no canal e hoje estou com mais um vídeo de pixel combate aqui né, peraí que eu vou escolher uma música foda pra gente começar aqui beleza, voltei aqui, já escolhi uma música bem foda aí meu, já tá aí no fundo beleza vocês poderem ouvir aí, já tá aí no fundo hein, estamos começando mais um vídeo agora de pixel combate então já vai deixando o seu like porque isso ajuda muito o canal e ajuda muito eu a trazer esses conteúdos aqui pra vocês tá então bora aqui ó, entrar já, já, eu não quero atrapalhar a música de vocês mas eu tenho que falar no vídeo entendeu ah, e a próxima pessoa que vai escolher a música que eu vou botar no próximo vídeo vai ser o Marino C2-2 beleza daí ele escolhe a música, a próxima música aqui né então já vai deixar o seu like aqui, os zumbis estão chegando mas eu mato tudo gente, não se preocupa peraí que eu vou matar gostei dessa música gente, botei essa música aqui e depois eu vou botar outra depois eu vou escolher outra na verdade tem um, eu fui no vídeo de um cara e tem várias outras músicas né, por isso por isso que vai, que vai tá mudando de música lembrando que o aplicativo que eu tô usando pra fazer isso é o Puletuber se você não conhece ainda é um aplicativo que você pode ouvir músicas jogando entendeu é bem louca essa música né gente vocês tão gostando da música? então a próxima música que vai aparecer vai ser a música que o Marino C2-2 vai escolher qual vai ser a próxima música do próximo vídeo ele vai escolher ele vai escolher, por quê? porque ele é meu melhor amigo eu quase escolhi o meu canal mas ele me ajudou então muito bom né ele é um melhor amigo pra mim cara e eu amo ele eu amo o trabalho dele eu amo tudo que ele faz cara, pra mim é sensacional tudo que ele faz gente então já se inscreve lá no canal do Marino C2-2, beleza? se você não é inscrito ainda lá se inscreve lá, beleza? o coitado perdeu o canal e agora tá com só 53 inscritos gente então já vai se inscrever um lá esse vídeo é pra patrocinar um pouquinho o PureTuber pra poder baixar o PureTuber você pode ouvir músicas músicas enquanto tá jogando e também tem o modo de uma tela lá que você consegue ver vídeos enquanto tá jogando entendeu? ou estudar ou jogar outros jogos vendo vídeos entendeu? é bem louco é bem legal bem legal vocês gostaram dessa música de fundo aí? gostaram da música de fundo? tem a outra música aí de fundo tem outra música aí de fundo droga tem zumbi aqui ó ta 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 gente se vocês estão gostando do canal então já deixa o like aí beleza? isso aqui ó isso aqui é um vídeo meio parecido com uma live né? porque os caras eles botam música nas lives sabe? e daí 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 dá pra ouvir entendeu? as músicas enquanto tá jogando então eu vou recomendar o aplicativo pra vocês aí porque esse aplicativo é muito massa Eu não sei botar link na descrição Mas Mas Só procura por youtuber na playstore Você vai ver que é um aplicativo muito louco E eu já tô no chefão aqui Porque eu sou muito bom E agora eu tô voltando lá Pra poder Pra poder comprar mais bala Então, se vocês estão gostando Se vocês estão gostando Dessa série de pixel combate Então já vai deixando o like aí, beleza? Porque isso ajuda demais O seu like ajuda demais, velho Ajuda demais, gente Seu like ajuda demais, gente E agora eu vou tá aqui, ó Eu vou tá comprando Bala pra essa arma aqui Tá comprando arma pra essa bala E pra essa bala, pra essa arma aqui, né? O pesado eu tenho lança-chamas Que precisa de bala também, pronto Katana não precisa de bala Ah, mas eu vou comprar umas granadas aqui, né? Óbvio que eu vou comprar umas granadas É óbvio que eu vou comprar umas granadas, né, pessoal? Vocês estão gostando da música de fundo? A próxima música é escolhida pelo Maurinácia22, hein? Então, Maurinácia22 Já vai pensando que música que você vai escolher, meu amigo Pode escolher qualquer música, beleza? Que eu vou tá botando aqui Você que escolhe, meu querido Você é top, meu amigo Você é top Você é top Esse vídeo Esse vídeo é também É pra patrocinar Esse vídeo é também pra 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 divulgar o canal Maurinácia22 E também Se eu conseguir fazer uma live E ele entrar na live E mandar salve Eu já vou ver ali No chat Eu não sei fazer live, cara Eu não sei fazer live Porque eu sou burro Mas vocês estão gostando da música de fundo? Ih, a música de fundo tá bem louca, hein Tá bem louca Espero que tenham gostando Que estejam gostando É o barulho da música misturado com o jogo, gente É muito top Esse jogo é muito top Pixel Combat é um jogo muito top Eu não tô patrocinando ele, tá? Eu tô divulgando o canal Maurinácia22 E patrocinando o aplicativo PureTuber Aplicativo PureTuber É aquele aplicativo que eu falei Num vídeo meu, tá ligado? Você lembra? Lembra que eu falei Um tal de PureTuber Lá num vídeo meu? De Red Ball 4? Então Então, né? Então, né? Agora vai trocar de música aí Aê! Trocou de música, gente Trocou de música aí, ó Pra vocês verem como é massa, meu Como é massa Essas músicas, velho Vou recomendar um canal Chamado também Vitor Rafael Terra Já vai pesquisando Pesquisa Vitor Rafael Terra No YouTube Pra você ver como é um canal massa Ele só tem dois vídeos Que são shorts Mas Ele não postou nenhum vídeo normal ainda, né? Ele já postou uns vídeos Que ele ama a mãe dele, sabe? Ele postou um vídeo assim, ó Te amo, mãe E Então Este canal aqui Que eu tô fazendo É muito Ó Ele tem mais inscrito Eu tenho mais inscrito Que o Vitor Mas não significa Porque, tipo Eu tenho mais inscrito Que o Maronel C22 Mas vocês viram eu humilhando ele? Vocês viram eu humilhando O Maronel C22? Não Eu aposto que ele não faria o mesmo Comigo Se quando eu tinha só quatro Não me lembro quantos inscritos Ele, ó Quando ele só tinha três inscritos Ele se inscreveu E eu consegui quatro E daí Eu fiquei maior do que ele E daí eu agradeci ele Porque eu amo O canal dele O canal dele é muito massa E ele também Tenho certeza que Deus ama ele, né? Então Tô tentando matar esses bichos aqui Com luva de box Peraí que eu vou queimar ele, gente Pronto Matei Meu Deus A situação tá difícil A situação tá muito difícil Na verdade Para de quebrar Meu Deus Bota fogo nessa véia Bota fogo nessa véia Boa Meu Deus Tá morrendo, velho Botar barreiras aqui Toma Queimei tudo Vocês tão gostando Desses vídeos aqui no canal Então já vai deixando o like aí Beleza? Já vai deixando o like Se não deu ainda like Né? Se não deu like ainda Agora tá na hora do boss, gente Agora é a hora do boss Bota, bota Bota madeira O que é que tá quebrando minhas Ai, tô tomando dano, gente Ah, é Tem um Tem um bicho aqui Morre Ah, aquele é o boss O boss tá ali em cima, gente Então, gente Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, né? Espero que tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações, né? Pra não perder nenhum vídeo No canal aí E Um beijão de coração E fui! Fiquem com o som Fiquem com o som Fiquem com o som